Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês o site mapeia.com.br, que é um site que calcula o preço da viagem, tanto o pedágio quanto o custo do combustível. Então aqui é bem simples, ele serve para o Brasil inteiro, então aqui você digita a cidade de origem, por exemplo, São Paulo, e aqui por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui você vai colocar o preço do combustível, então vamos por aqui em São Paulo está na média 5,40 o preço da gasolina, e aqui você coloca o consumo, quanto que o seu carro faz por litro, então no caso, um carro popular aí na estrada, 1.0 faz uns 14 quilômetros por litro, mais ou menos. Então dá um mapear, olha que interessante, ele mostra a rota, quanto que vai o tempo total, 5 horas, e o trecho, a distância, 461 quilômetros, que ele mostra que eu vou gastar 166 reais com combustível, e aqui eu vou gastar quase 63 reais com o pedágio, e aqui ele marca cada pedágio no trecho, então por exemplo, saindo de São Paulo até o Rio, o primeiro pedágio eu vou pagar 3,50 na rodovia Dutra, no quilômetro 204, né, e assim por diante, tá? Então é um site bem legal aí para mostrar o consumo, né, e também o gasto, é muito bom para a gente rachar em viagem em grupo, tá? Então é isso pessoal, até mais.